salve salve rapaziada, hoje domingão a gente vai fazer uma trilha bastante longa de bike a gente vai descer uma encerra aí de bicicleta, espero que a bicicleta aguente, que ela não quebre mas a gente vai ver esse teste né, a gente vai lá passar pela tal da ladeira cortada hoje e vai ser um percurso até bom, simbora, daqui a pouco, depois do almoço demora um pouquinho pegar a estrada, e o máximo de fazer trilha é que a gente se depara com as cobras no meio do percurso rapaziada não sei se dá para ver ela, olha ali a bicha está aí de boa deixar ela seguir a estrada dela né, para ela não correr atrás de nós e a bike, está lá na frente a bike e ela está aí, paradinha não sei que cobra é essa mas se esse stories for para o ar, eu estou de boa olha a rapaziada, a bichona indo embora deixar ela ir para a casa dela né tranquila já vai lá na frente e eu passei aqui gravando o vídeo dando uma freada, ela estava próxima que o celular então é sinal que está no horário delas né, caçar, começar a caçar algumas tem hábitos noturnos, outras não tem vamos embora ai guerreiros e guerreiras, nós já estamos longe hein fechei essa porteirinha aqui pegar a bike de novo a gente vai cortar aqui ainda, tem uma serra para a gente descer eu já passei por uma torre de de sinal de celular, onde está a ponta do meu dedo não dá para ver a torre, mas a gente já passou por ela vai por aquele canto lá longe chegamos aqui, encontramos com a cobra no caminho, como vocês viram aí e o vídeo, depois eu vou postar esse vídeo todo no canal a bike está daquele jeito só a planta, só a poeira e é isso aí estou surpreso estou me surpreendendo que eu consegui subir uma ladeira aí de boa não tão de boa, mas acho que a constância né andando de bike direto para a água branca aí de dia e de noite o pessoal vai ganhando resistência e simbora bora acompanhar mais aqui esse percurso já a câmera está aqui, já está gravando testando a agrodivisão partiu, bora a rota está grande ainda, só a noite que a gente chega em São Pedro, só a noite e é isso aí chegamos agora em uma das ladeiras aqui braba, olha lá chega escuro e eu vou já descer ela vou mudar o ângulo da câmera aqui de ação vou colocar agora embaixo colocar aqui embaixo depois eu posto vídeo no canal a aventura hoje top ter cuidado aqui para não topar com nenhuma cobra está na hora das cobras saírem para caçar também as diábitos noturnos né para quem não sabe eu já criei cobras já criei duas jiboias em casa mas o cara tem que ficar esperto porque aqui tem cascavel aqui tem cascavel o perigo é elas é rapaziada cheguei na serra cheguei na serra na baixa da serra mesmo tem vídeo no canal que eu já gravei aqui que é top o cara vim mais cedo né cheguei tarde só está se pondo e eu vou sair daqui à noite que está longe da cidade não pega sinal de internet nem nada nem área de celular não pega aqui eu estou gravando essa história mesmo quando ele for para o ar porque eu já cheguei na cidade no wi-fi ali tem um morro grande para lá tem uns morros grandes também pessoal caça e tudo mais chegamos aqui na serra para quem não sabe isso aqui se chama girau girau você bota a panela ali lava ali e tudo mais e as galinhas aí as galinhas estão se aplumando para dormir ali em cima se eu estiver sem botar no chão tu está vendo estou vendo aí ai não pode botar no chão não não se botar no chão é uma doce preto isso você não quer tem que botar assim para amaducer é assim ó ó para amaducer é assim ó está vendo tem onde manter lá não é aleijada está vendo se botar no chão é uma doce preto aí ninguém quer qual é essa banana aqui aqui é casca grossa de fazedor é dessa de assigado aqui é para cumprir de comer assada mas é para assar é para comer assada é dessa isso aqui foi o meu o doninho se levou não é do doninho mais ele para levar porque eu mandei uma roda para raminhinho mas ela não fica amarela igual assim não né rapaz aqui está verde ela está verde né ela vai amaducer como é essa essa pequenininha aqui com banana é essa aqui quase essa pequenininha aqui aí é banana maçã é maçã né é maçã porque tem a essa daí tem a roxinha não é roxa não é maçã e prata as pratas pequenas como está vendo o irmão do servinho minhas bananas são pequenas demais o filho que ele quer vir no oito para ele ver a situação que as bananas é nove espécies de bananas olha a banana grande é dessa é grande não precisa mais olha que isso aí oh bicho precisa mais o que está morrendo vamos mirar aqui no banheiro já está lá na pedra logo lá vim e agora quem quiser que come olha aí isso aí olha aí cuidado eu vou isso come ração não cadê e acabou como ração mas cadê você não riu você não riu acaba entrando nenhuma ração você tinha salido sabe que ração só precisa fazer olha é tanto o carro está chegando no arroz tipo o carro vai enger o carro é o carro faz e